É, eu acho que... Eu quero 41 momento, 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 momento. Não se nunca se nunca se... Na liga. Na liga. Eu voo ótimo. Me vida, mano. Não tá aí, não tá aí embaixo. Tá subindo vibes, tá? Tá subindo vibes. Tem a Inge, tem a Inge. Joga demais. Ó o cara picando na janela aqui, ó. Na janela do... Espalda, espalda, espalda. Toma. Nossa, foi um só. Foi um só. Foi um só. Foi o primeiro tiro que você deu na parte. Se você matou um cara. Foi um só mesmo. Onde que é isso? No pingue. Ele tá preso, se eu tiver lá ainda. Tem a... Só mira a porta. Só mira a porta. Mano, eu achei muito rápido. Onde? Exatamente aí, tá vendo certo. Joga demais. Valeu. 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 Já tá chorando aqui, né? Onde? Porta pra cima. Apera o sanduíche, apera o sanduíche. Apera o sanduíche. Joguei pra cara. Joguei pra cara. Ó o cara falando silencio. É muito bom, hein? Valeu, mano. Caralho, você tá 17 e 4. Meu ero, ero. Ai, eu vou dar tapa. Pronto. Ele tá com 80 de vida, Sled. Peguei. Boa. Tô marcando a porta, tá? Boa. Eu peguei bombeiro. Azul. Peguei azul. Vai cair aquela só com azul. Passou, passou. O seu tá 17. Ping bolsonarista. Ah, que isso? O cara já morreu. Raul, meteu o louco. Pode. Como assim? Pode. Meteu o louco. Boa. Boa. Ah, mano. Raul. Tá atrás do... Espero pra me ter matado esse cara, mano. Tava aí. Tava aí atrás. Estudei dor, né? Vamos, Raul. Vamos, Raul. Que isso? Jogou demais, caralho. Peguei essa arma aí só porque ela é forte. Foda aí, opa. Foda aí, opa. É rush, é rush, é rush, é rush. Com certeza. É. Batei um rushando. Tem mais? Tem mais? Tem mais? Eu não vi, acho que não. Não, não, não. Tem mais, tem mais, tem mais. Montanha, montanha da garagem. Nossa, safada. Tem mais. Como que é? Chorada? Tá, tá armado Manda um dinheiro já Chupou minha balda Pode tirar cara Deu Boa Tem carro Tá plantando um instrumentável ali Parou Ele vai querer trocar a tira Porta dinheiro, entra o bomb Tá com sem shield, viado Tá com a pistola na mão, tá ligado? Atrás da caixa V Tá sem shield, ó Tá sem shield, tá só de pistola, tá? Tá ali no cantinho da porta No ping, ping vermelho, te abrindo Shiftou em você Boa, monstro É isso Tá do lado da bomba aqui, viado Vai correr se não te tocou Tem um Boa É a do barzinho Perfeito, esse já não se mexe Boa Vou parar pra nova, velho Passei pra capela que não tinha ninguém aqui Toma Não te errou Não quero que eu morrer, não Não Que que é isso? Eu tava vendo ele não, velho Não me molho Mas ele vai ver O dia No Ele vai, não Não Ele vai, não O que é isso? Mas o que ele vai, não É, não Eu nunca Eu perco, eu perco. Mano, que isso, mano? Que isso, mano? A frieza. Que isso, mano? Deixar um bravo com um de vidas. Tá, atrás de você, vai varar. Só esse, tá no ping. Foi, Tato. Posse Tato. Nossa, linda. Não dá, não dá, não dá. Não tá aberto, tá bom? Tá, não tá aberto, beleza. Da onde? Servidor, servidor. Nossa ponta aberta. 100%, 100%. Boa. Boa, cara. Bora. Brasil olhei, olhei, olhei. Brasil olá, Brasil olhei, olá. Meio da meio, meio da meio. Vou fechar ele por baixo. Pra esquerda, pra esquerda, meio da meio. Parado no ping, não. Boa. Monstro. Tomei pra você, gente. Tomei pra você, cara. Não, não. Vou subir a hora. Melhor. Eu futei. Subi no meio, subi no meio. Mais um aí, ó. Matei também. Esse cara tá andando é mole. Pode ter P100G. Bora. Eu pet, eu pet, eu pet. Eu pet, rapaziada. Eu pet, eu pet. Me fizeram uma ligação ali. Meio esquisito aqui, viu. Dá pra me ressaltar algo. Pegou muito. Nossa. Ah, mas tá porra aí, mano. Peguei a... Tem mais um? Acho que o bug também tá aí. E o outro? Não tem pau dele ainda. Tá aqui, ó. Nossa. Tô sabendo demais, né, véi? Solado. Solado. Tô sabendo demais, né, véi? Solado. 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 Nossa. Bom demais. Vamos ver se o pique dá certo. Ih! Ah, matou MC Guimê. Manda assim, é MC Guimê. Ficou com cara de sapato agora. Ficou com cara de sapato depois desse pique. Aqui eu vou morrer. Viu, você tá no rato. Viu, você tá no rato. Viu, você tá no rato. Securando barroca, então. Tá f*** que.. Porta do bombe, viu. Tomou bala. Viu. Mais um Vibes. Mais um. Mais um. Corta cozinha. Acho que ele tentou entrar, viu Raul? Acho que ele tentou entrar.